O camaleãozinho pequenininho, filhote, é bonitinho ele, é bonitinho, é filhotinho, é neném, 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 é bonitinho ele, é bonitinho o camaleãozinho, gente. Filhotinho ele, neném, 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 a criancinha, a miudinha. Filho ele, neném, 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 neném. . 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